E o mais importante, cara, é que eu sentei numa cadeira e fiquei vendo um empreendedor num filme. Falei, cara, eu quero trabalho de graça aqui pra vocês. O que eu tô fazendo agora, se dinheiro e tempo não fosse um problema enorme, continuarei fazendo. Se tem melhorar, você vai ser perfeita. Pra você encontrar, eu vou ter as perguntas para a experiência do cliente. Eu sei que eu estou fazendo essas marcas de uma maneira que eu tenho essa posição. Primeiro, obrigado pelo tempo. Super obrigado por estar aqui. Que prazer é meu. De usar o teu tempo pra contribuir com isso. E se você puder contar um pouquinho dessa história... Bora, vamos lá. Cara, eu sou o típico brasileiro do interior de uma família privilegiada. Nasci em Uberaba, Minas Gerais. Meu pai é empreendedor. Montou uma empresa de transporte no final da década de 70. E me levou a vida inteira pra empresa. A vida inteira. Troquei muito assoalho de caminhão, muito pneu, engraxei muito motor. Aprendi desde cedo o valor do trabalho. E o mais importante, cara, é que eu sentei numa cadeira e fiquei vendo um empreendedor num filme. Um filme real, que era meu pai demitindo gente, contratando gente, perdendo contrato, ir ao banco tomar dívida, pagar dívida. Então, eu vi o filme do empreendedorismo muito cedo. E aí, meu pai fez direito e virou empresário. E aí, eu fiz a mesma coisa. Prestei direito, vim fazer PUC. Cheguei aqui, cara, primeiro ano, falei que cagada que eu fiz. Isso é clássico. Cara, eu queria vir pra virar um empreendedor, um homem de negócios, um cara pra construir alguma coisa. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui é estudando processo civil, cara. E é um negócio bobo, mas que só mensura muito o nosso tema educacional, né. Que é, cara, você não consegue ter uma correta percepção de direção da sua carreira muito cedo. Você tem que descobrir isso muito depois. A gente trabalha muito pouco no Brasil. E aí, tomei uma decisão de ir pro Matos Filho. Trabalhar pro mercado de capitais, exatamente. Foi a minha saída. Fui pra lá, cara, por quê? Porque o mercado de capitais era a única área do direito que se aproximava mesmo de negócio. M&A, os IPOs estavam começando ali no começo dos anos 2000. 2003, 2006. Isso é 2004. Então, tava começando ali naquele boom de IPOs. Natura, gol. Isso, exatamente. Depois vem Brasil Agro. Ah, é Brasil Agro? Fiz Brasil Agro. Fiz Brasil Agro. Ah, você fez Brasil Agro? Fiz Brasil Agro. E aí, cara, o que eu fiz em paralelo? Eu estudei muita economia, muito finanças e muita contabilidade, por conta própria. E fui ficando bom nesse negócio. Isso, que legal. Até que um dia o CFO de uma empresa, pra quem a gente tava trabalhando ali, fazendo um IPO, falou, cara, você não é advogado, bicho. De jeito nenhum. Você não quer vir? E aí, eu fiz meu movimento de carreira. E aí, eu saí do direito e fui trabalhar com finanças, com um cara que me conheceu numa transação que demorou muito tempo, nove meses. Tem um cara por quem eu tenho uma gratidão enorme, que é o Roberto Matuzzi, que era o CFO da Lopes, na época. A Lopes, isso mesmo, né? E aí, fui pra lá e ali eu mudei minha carreira. E aí, entrei em finanças de cabeça, aí expandi pra estratégia, bisdev, e aí a coisa evoluiu. Em 2014, eu fui fazer meu MBA lá no IMD, na Suíça. Em 2016, eu tomei minha segunda decisão, muito importante, depois da mudança de carreira, que foi sair do que eu chamo de velha economia e ir pro que eu chamo de nova economia. E a gente vai falar, cara, minha carreira, 30 anos pra frente, não vão estar em meia dúzia de empresas me ensinando. Vai estar em outra meia dúzia que tá nascendo. Lá em 2016, a gente tava começando a ouvir 99, Buscar Pé, Peixe Urbano, iFood. Essas empresas estavam começando a aparecer ali. E aí, eu olhei pra aquilo e falei, vou fazer meu movimento. Abri mão de um salário, cortei 60%. Você tá brincando. E saí da Suzano e fui pra Móveli. Conscientemente? Consciente. Conscientemente. E aí, eu saio da Suzano, vou pra Móveli. E aí, fico dois anos na vertical de ticket, que hoje é a Simpla. E aí, nesses últimos três anos, em iFood. Então, de uma forma muito resumida aqui, foi assim que eu cheguei até aqui. E o que você via de diferente no que você chama de velha economia? Aliás, o livro espetacular que você escreveu, pra nova economia. Quais são os pilares? O que você se norteia? Primeiro, pra dividir velha de nova. E segundo, onde por atenção dos elementos? A vida inteira, eu sempre tive um incômodo nas empresas que eu passei. Eu tive uma carreira em grandes empresas brasileiras, tradicionais, que há muito tempo estão aí. E esse incômodo nunca ficou materializado. Até que em 2014, eu fui fazer o MBA. E lá, cara, um professor de economia fez uma afirmação muito forte ali pra gente. Quando ele falou, cara, o Brasil não vai dar certo. E a gente tava ali, 2014, vivendo o auge, né? PIB crescendo por muito tempo, desemprego batendo 5%. Aí, The Economist falando que o Brasil tava voando. Aqueles anos pré-2014, que é o ano do meu MBA, esse era o Brasil. Quando ele falou isso, eu falei, cara, não é possível. Nós temos um problema aqui, né? Ou eu sou passional demais, ou esse cara tem uma visão distorcida. E a conclusão é que eu era passional demais. O que foi o grande ponto ali, a conclusão, é que o progresso econômico de longo prazo, ele tá associado a você ter capacidade de convergir constantemente tecnologia pro modelo do negócio das empresas. Certo. Ou seja, é um negócio meio básico, mas que a gente não se acostumou com isso no Brasil. A gente tem o costume de chegar numa empresa e falar, nossa, que máquina violentamente interessante. Aí você fala, quem que tem essa máquina? Todo mundo. Todo mundo vai no fornecedor finlandês e compra. Então, na prática, você tem uma tecnologia que é uma commodity. É isso que a gente se acostumou aqui no Brasil. E o ponto dele era exatamente esse. Se você não tem capacidade de construção de tecnologia proprietária ao longo do tempo, você não consegue atingir produtividade. Você não atinge produtividade e assim vai o raciocínio que você conhece bem. E aí, quando eu voltei, e eu comecei a ver essas empresas que eu mencionei há pouco aparecer ali em 2016, eu falei, cara, será que é isso que tá acontecendo? E aí eu fui pesquisar. Eu me tornei mentor de startup. Assim, eu fui lá bater na porta de aceleradoras. Falei, cara, eu quero trabalhar de graça aqui pra vocês. E era um negócio incrível, porque as pessoas falavam, nossa, olha esse executivo, diretor da Suzano, hein, porra. E eu assim, caralho, eu tô só aprendendo aqui. Eu perdi vocês aqui, sou o aluno, né? Eu pensava. Loucura. Tamanho esse lance da hierarquia que a gente tem aqui no Brasil. É um paradigma. É programação, né? Não é nenhum paradigma. É a programação que a gente tem, né? E aí, cara, eu comecei a estudar esse negócio. Tomei a decisão de ir lá pra móvel. E aí essas coisas foram se formando. Aí, beleza, eu chego na tua pergunta, o que que difere nova e velha economia? O ponto tá exatamente nisso, né? Na convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócio das empresas. As empresas que têm a capacidade de constantemente compreender as novas tecnologias e produzir parte da sua tecnologia proprietária, elas ganham um negócio que a gente não tá acostumado no Brasil, que é a flexibilidade no modelo de negócio. Que é você falar, pô, se hoje o consumidor tá indo pra cá, eu ajusto o meu código e começo a caminhar pra lá. Se hoje eu quero entrar numa nova vertical, eu aproveito uma plataforma que eu criei e começo a adicionar alguns elementos que me permitem entrar num outro negócio. E assim você ganha flexibilidade no modelo de negócio. A empresa fica constantemente produtiva. O que acontece no Brasil é o contrário. As grandes empresas que a minha geração olhava e falava, uau, são as mesmas empresas há 20 anos, fazendo a mesma coisa há 20 anos, ganha dinheiro do mesmo jeito há 20 anos, servindo as pessoas do mesmo jeito há 20 anos. E aí você fala, puta, como é que isso pode dar certo? Levantando barreira de entrada. Tarifa de importação, caos alfandegário, você não consegue contratar o gringo pra vir trabalhar aqui com facilidade. Você cria uma série de barreiras nessa associação da elite econômica com a elite política e todo mundo se protege. Por exemplo, ciberurgia, por exemplo, uma série de... É a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa há muito tempo. E é evidente que no final você precisa de alguém pra produzir aço. É evidente. Mas o teu modelo de negócio não precisa ser só isso. E é exatamente essa a grande diferença que o Brasil, pela primeira vez, está vendo isso. Por quê? Porque a gente está vivendo, nesses últimos 20 anos do mundo, a massificação da tecnologia digital. Então tecnologia existe. Uma cadeira, em última instância, é uma tecnologia. Só que tudo que não é digital demora pra chegar. É caro, é difícil escalar. A gente sempre ficou 50 anos atrasado. A primeira revolução do Estado no Brasil chegou 100 anos depois. A gente sempre demora demais pra chegar. Com a tecnologia digital, tudo chega de um dia pro outro. E vê o que... Eu vou me colocar em agente, né? O que a gente está fazendo aqui com a Link, quando a gente cria a possibilidade de ter os lojas espalhados pelo mundo. A tecnologia digital está favorecendo isso. Ela permite. Há 20 anos atrás você ia falar, é, não dá. O cara ia mandar cara. Como é que você faz? Exatamente. Você não ia, né? Como é que você mantém um fluxo de comunicação perene lá pra administrar? Exato, não dá. Então, esses últimos 20 anos de muita massificação de tecnologia digital, ela está permitindo as empresas brasileiras, os moleques e as meninas brasileiras falarem, opa, se eu pegar isso aqui, isso aqui, conectar, vamos ver o resultado desse negócio. Dá certo? Não, não dá. Aí vamos pro outro. Opa, isso aqui dá certo. Que é o que a gente está vendo aqui na Link. O que essa galera está fazendo? E quase custa nada fazer isso. É só a massa cinzenta, né? Aí vem entre o segundo ponto da tecnologia digital, que as empresas do ponto de vista de competição, elas demoram a entender, que é o processo de criação e de validação, ele exponenciou. Nossa, você tem toda a razão. Cara, se o brigadeiro da minha avó fosse bom, como é que eu ia conseguir descobrir se eu pegava a poupança do meu pai e punha pra montar uma rede de brigadeiro? Não sabia. Hoje você bota no iFood da sua casa e descobre se vai vender, se as pessoas vão dar cinco estrelas. Você descobre, fala, opa, vale a pena disso. Opa, vale a pena então eu pegar a poupança do meu pai e montar uma rede de brigadeiro? Olha que legal. É isso. Então, essa lógica, e é o que vocês estão vivendo, né? Vocês estão vivendo e olhando pra isso tudo e falando, cara, como é que eu concateno essas tecnologias da forma mais simples possível pra descobrir a direção? Não, é exatamente isso. Se vai ter loja, carro, depois, é uma discussão que advém disso. Então, cara, acho que é isso que tá marcando e esse é o novo Brasil. Esse é o Brasil que tá sendo criado a partir de uma... Cara, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Pega a forma como a Link tem trabalhado pra chamar a atenção de pessoas que têm um perfil empreendedor. É tudo baseado em tecnologia digital. Porque há 20 anos atrás, quando você foi fazer GV, 30 anos atrás, você falava assim, porra, se você não estiver em São Paulo, se você não tiver a chance de poder pagar, chegar, fazer a massa, fazer tudo... Você não chega na GV. Você não chegava na GV. Foi o meu caso. Eu fiz GV por conta da programação que meu pai tinha. Meu pai é engenheiro do Instituto Militar de Engenharia do Rio. A GV pra ele era algo que, uma vez que eu falei pra ele que eu queria administração, eu passei na USP e ele não me deixou fazer USP. E a USP é gratuita. Que coisa, hein? Ele falou, entre USP e a GV, já que eu posso pagar, né? Ele falou, eu escolheria a GV e eu fiz por influência dele. Porque se dependesse de mim conhecer a Fundação Getúlio Marcos, eu fui conhecer no dia da matrícula. Hoje não. Hoje não. Hoje, olha que interessante. Hoje, a capacidade que a gente tem de pegar o que tá acontecendo aqui dentro da Link e jogar isso pro mundo e fazer as pessoas se empoderarem pra poder argumentar em casa é 30 vezes maior do que no passado. Tem toda razão. No passado, o pai chegava, a mãe falava, cara, sempre me disseram que a GV era melhor, que a USP era melhor, que o Mackenzie era melhor, que a PUC era melhor. E você tinha que ir. Ou você pega a lógica do mundo que um jovem pega, pega uma lógica de uma Link e fala, pai, mãe, olha isso aqui. E você desmonta o argumento do seu pai e da sua mãe. É uma pergunta. E uma coisa que, pelo menos eu tenho sentido, conversando, por exemplo, com você, com o Álvaro, com meus pais, ou seja, geração de vocês, foi muito o incentivo dos pais, o apoio dos pais. E quando o Álvaro, por exemplo, deu o exemplo da USP e da GV, você deu alguns exemplos, você vivenciou com o seu pai do empreendedorismo, então sempre te puxou um pouco. Mas você acha que, tipo assim, essa nova geração minha, do Gabriel, o incentivo ao empreendedorismo e os pais estão com muito cabeça mais aberta pra isso? Totalmente. Eu tenho três filhos. Eu sinto muito isso. Eu tenho três filhos. E aí, naturalmente, o que eu vou falar aqui advém do meu privilégio. Isso não é a realidade do Brasil, né? Mas a gente vai trabalhar pra mudar esse país e pra todo mundo ter acesso a isso. E tá trabalhando, né? Tá, tá, tá. O meu filho, ele estuda numa escola que tem uma metodologia chamada Project Based Learning. Ele tá sendo formato pra ser um empreendedor. Nossa, que... O meu filho hoje, ele faz, esses dias ele fez um trabalho de acessibilidade e aí ele chegou em casa, depois falou, pai, o meu trabalho, eu tirei fotos aqui do bairro, o meu amigo tirou do dele, a gente comparou e falou, opa, o meu bairro tem o seu não. Então, como é que a gente resolve isso? Aí, o que a gente fez? Aí, eu peguei e liguei na associação que organiza o bairro e levei meu filho lá pra poder mostrar isso. Cara, essa lógica, não é a lógica que eu estudei, que o Alvaro... Nossa, a lógica era, cara, decora isso aqui, você é um cara inteligente, raciocina mais aí e beleza. Ou seja, você tinha muita capacidade de pensar e pouca de executar. Essa geração tá vindo com capacidade de executar. O Alvaro recebeu há uns dois anos, um ano e meio atrás lá na Link, não sei se ele vai lembrar, que o Fred levou um garoto do Nordeste que vendia água, lembra desse garoto? Me lembro, me lembro exatamente. Esse garoto é um exemplo disso, né? O que que ele faz? Ele usa essa exposição a um conteúdo que hoje é acessível, a uma metodologia que hoje é acessível, porque ele pode estudar isso por conta própria no YouTube, se ele quiser, e isso vai transformando ele cada dia a mais num executor. E esse garoto transforma a realidade dele. E ele é uma figura, esse moleque. O Fred levou ele, sei lá, no Rubaiá aqui pra comer, eu falei, ah, você tá bem alimentado, aí foi no Rubaiá, ele falou, é bom, mas o bom mesmo é o Cuscuz lá perto da casa. É esse mesmo, apaixonado em Cuscuz. Que coração. Mas é um menino que há 20, 30 anos atrás, na ausência dessa nova economia que a gente tá construindo aqui no Brasil, esse menino ia ser a vida inteira um vendedor na esquina da casa dele, e que não tem nada, não tem nenhum problema. Nossa, que exemplo legal. Mas ele agora criou uma opção. Faz total sentido. E ele pega a opção se ele quiser, é uma decisão dele, esse garoto pegou, conseguiu, conectou, vem aqui, viu como era a Link, foi no iFood, criou uma marca, tá vendendo lá e tá ganhando um dinheiro sustento a casa dele hoje. Com 16, 15 anos de idade, o menino. Uma coisa impressionante. Gabriel, e você, Gabriel? Você tá ouvindo aí, aí? Fala, Gabriel, e aí? Eu tô aqui aprendendo pra caramba, então eu tô empreendendo no ramo pet, porque meu pai é veterinário, ele tem um know-how, então a gente tá fundando, tá juntando um pouco do que ele tem, que é esse conhecimento desse mundo animal, com um pouco de conhecimento que eu tô aprendendo aqui, sobre empreendedorismo. Então, pô, eu acho muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou usuário do iFood, eu consumo o clube do iFood e eu queria saber como que você faz pra que o seu usuário tenha essa recorrência. Então, o que você faz pra que ele sempre esteja entrando na plataforma, consumindo novos produtos, assinando novos clubes do iFood? Porque a minha plataforma é por assinatura e isso iria me ajudar bastante. Boa. Eu vou te falar duas coisas aqui. A primeira é sobre o seu setor, cara. O seu setor é um exemplo ótimo da revolução que tá acontecendo de um modelo de negócio. Você volta 20 anos no tempo, o que era o pet shop no Brasil? Lojinhas de papai... É, que a gente chama de mamas e papas. Essas lojinhas de esquina aí, pequenininha, cada um tinha a sua, zero padronização, zero escalabilidade, zero efeito de rede, zero tudo. Fazia um bom trabalho, um bom serviço, mas tava ali limitado. Hoje, você pega uma pet love, você pega uma pets, uma pet land, são três exemplos de modelos de negócio completamente diferentes, criados nos últimos 5, 10 anos, baseado em tecnologia. Isso é a nova economia. Essa convergência que te permite falar, peraí, um dos exemplos aqui é, peraí, 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 peraí. Eu não quero ter o pet shop, mas eu posso criar a rede, não sendo o meu. Então, se eu tiver um RP que integra todo mundo e eu uso o efeito de rede pro benefício desses mamas e papas, será que funciona? Pô, ele tá voando. Aí você pega lá a pets. Aliás, quem não conhece o livro do Diego, a capa representa exatamente isso. Exatamente. É um monte de peixinho formando um peixe maior. Exatamente, é isso mesmo. Então, cara, esse é um bom exemplo, assim, de como a tecnologia tá convergindo pros modelos de negócio e dando essa flexibilidade. Hoje, essas empresas, elas não competem porque elas são idênticas no mesmo mercado. Elas competem porque elas são diferentes no mesmo mercado, que é diferente da lógica anterior que todo mundo tinha algo muito parecido. No caso da tua pergunta do iFood, cara, o que é o iFood Clube, né? O iFood, ele hoje serve, por ano, número de 2021, 45 milhões de brasileiros. 45 milhões de residências. São 45 milhões de residências em 1.500 cidades. Foram entregues quase 1 bilhão de pedidos no ano passado na Casa dos Brasileiros. Então, cara, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma capacidade de compreender a evolução do comportamento. Estou há 10 anos no mercado. Então, o que eu consigo ver? A frequência de uma pessoa, ela faz isso. Lá de 10 anos atrás, a de 9 anos está fazendo isso. A de 8, a de 7, a de 6. Quando eu ajusto isso no tempo, o comportamento dessas pessoas são idênticas. Ou seja, o que eu aprendi dentro do iFood? Que a oferta que eu tenho, o serviço que eu tenho, consegue, e a qualidade de serviço que eu tenho, consegue, em última instância, manter um padrão de crescimento da frequência. Da frequência. Isso é muito importante. Então, o Gabriel que comia no primeiro ano 5 vezes, passa a comer 10 no segundo, 20 no terceiro, 30 no quarto e por aí vai. Ou seja, se isso é um fato, porque as pessoas se acostumam a um bom serviço e uma boa oferta, o que eu deveria fazer? Só estimular a curva. O clube vem exatamente pra isso. Então, ele fala assim, porra, o Alvar. Ah, por isso que eu não estou estimulando o clube. O Alvar é um cara que está na curva, entrou, entendeu, já conhece, gosta do serviço, gosta da oferta, dificilmente vai sair daqui. Então, eu não preciso estimular o Alvar. Ele vai vir naturalmente na curva. Mas eu tenho pessoas que, por uma questão comportamental, elas vão atrasar um pouco nessa curva. O clube serve pra isso. Só que ele não serve num tiro de canhão. Ele serve entendendo o perfil das pessoas. Tem pessoas que tem, por exemplo, um perfil natural pra consumir o café da manhã e não tá consumindo o café da manhã. Então, o clube vem pra estimular essa ocasião. Tem pessoa que é no geral. Pô, a pessoa, ela poderia consumir o iFood e não tem. Aí já é algo mais amplo. Tem pessoas que é o pet shop. Puta, esse cara, eu sei que ele tem um cachorro. Eu sei que ele procura isso. Mas ele não se acostumou a pedir ainda o básico aqui. Que é pedir uma ração. Você sabe qual é a marca, sabe qual é o peso, sabe quando você vai pedir. Tapetinho de xixi e aquelas coisas tantas. Então, o clube, ele é totalmente gerenciado por um algoritmo criado nosso que vai predizendo o comportamento das pessoas. Por isso que às vezes ele aparece, às vezes ele songe. Às vezes ele é maior, às vezes ele é menor. Às vezes ele é focado em ocasiões, às vezes ele não é focado em ocasiões. E assim a gente vai fazendo essa curva e ganhando uma maturidade mais rápida. É o que explica o iFood ter crescido 100% ao ano nos últimos sete anos. Por quê? Porque a gente vai descobrindo essas coisas de uma forma muito natural. É escalável isso. Não dá pra fazer no dedo. Potencialização dos algoritmos para as empresas tem sido um absurdo, né? Violento. Só que aí, cara, preciso falar a verdade aqui. 90% das empresas falam de dado e algoritmo e AI e não sabem... Mas nem que ela tá mentindo. Ela não tem consciência. É verdade. É por desconhecimento. Desconhecimento, não é por mentira. O nosso caso, cara, quatro anos atrás, a gente falou... Eu não vou conseguir ser a empresa que eu sou hoje, daqui quatro anos, se eu não tiver um nível de capacidade de compreensão do que tá ali nos meus dados. Espetacular. Eu reconheço a minha limitação. Porque se você crescer 100% ao ano por sete anos, é que loucura. Exatamente. Então eu reconheço a minha limitação. Segunda coisa que a gente faz. Cara, muda tudo na empresa. A comunicação na empresa muda. Somos uma empresa de dados. Exigimos isso. Isso passa a ser parte da avaliação das pessoas. Isso passa a estar em todas as comunicações escritas. Eu faço aquisição de uma empresa. Com isso eu trago 100 cientistas de dados de um dia pro outro. E isso passa a ser algo da empresa. Então você vai no meu time hoje, por exemplo, que em teoria, em 99% das empresas não toca esse tema. Você vai no meu time hoje e tem 100% do time modelando em SQL, acessando o Data Lake, com modelagens de inteligência artificial lá dentro. Tem três modelos construídos por nós. Então a gente realmente usa. Realmente. E não tem conversa. Não dá pra ser diferente. Então assim como eu cobro o inglês das pessoas, cobro o Excel, eu tenho que cobrar da ITA. Ah, mas eu não sei. Eu nunca fiz. Não tem problema. Entra aqui, bicho. Gente inteligente. Bota a bunda na cadeira. Aprende. E depois faz. É isso aí. Ninguém sabia. Eu aprendi. Eu não sabia SQL. Fui lá, botei a bunda na cadeira. Aprendi. Hoje é um modelo SQL. É uma brincadeira. Um programador bom aprende no YouTube. Total. É assim. Total. Total. E não tem problema. Então hoje, por exemplo, o time de finanças é um time super escalável. Cara, eu tenho aqui sob minha responsabilidade. Finanças, jurídico, políticas públicas, comunicação, riscos, estratégia M&A. Essas coisas todas são pessoas totalmente diferentes. Entre elas, em termos de perfil, todas elas modelam. Todas elas fazem. Então eu vou te dar um exemplo simples de como isso começa a mudar o mundo. A minha vida inteira nas empresas anteriores, você chegava terça-feira, 10 da manhã, pra alguém e falava assim, velho, certeza que estão fazendo uma cagada. Porque eu tenho uma ideia que ela é muito boa. A conversa parava ali. Eu falava mal do Álvaro, que não ouviu minha ideia e eu tinha certeza que a minha ideia era boa. Quando você tem uma empresa orientada a data e que as pessoas, a empresa e não uma área, a maioria das empresas do Brasil, uma área é de data e não a empresa. Essa mesma pessoa chega terça-feira, 10 da manhã e fala, tenho certeza que o Álvaro tá errado. Eu falo, entrei no Data Lake e o modelo. E essa é a tua hipótese, fica de pé. Qualquer dado da empresa. Ah não, eu tinha certeza. Exato. Exatamente. Olha o comportamento. Vamos começar a gerir assim também. Comportamento diferente. E aí o cara chega lá, mas é isso que acontece. O cara fala assim, não, eu tinha certeza que se a gente... Eu vou inventar um exemplo esdruxo. Vendesse mais coxinha às terças, 10 da manhã. E aí alguém fala, não, mas não vende coxinha de manhã. O cara vai lá, modela, procura, procura cases, entende, cria hipóteses. Entra, define uma área de limitação super restrita, faz um pequeno teste. Em 48 horas ele tem o resultado. Ele sabe. Ele não precisa ir lá na mesa do Álvaro e falar, é Álvaro, você não ouve minha hipótese. O cara vai lá e faz. Não, e aí não tem como você ir contra. Não tem como. Eu achei muito interessante você falar isso na Link. A gente fala muito sobre empreendedorismo e, obviamente, muito voltado pra startup. E uma coisa que eu sempre converso muito com meu pai. Meu pai, é o que você falou assim, ele é empreendedor, então eu também vi um filme. Eu vejo esse filme. Eu converso muito com ele, enfim. E ele sempre fala que um dos maiores problemas de empresa grande é justamente o que você tá falando que eu achei muito interessante do iFood, que é essa questão da execução. Então, às vezes, tipo, a empresa pega uma dimensão tão grande que você não consegue movimentar mais com a facilidade. Pelo que você tá falando do iFood, ele ainda funciona como uma startup. Então, a galera chega de manhã, você faz, você tem uma ideia, você aplica, ditado e já tá funcionando, no dia seguinte você vê se funcionou. A liderança no iFood, ela tem que ser baseada no que a gente chama de single-thread leadership. Ou seja, cara, um tema tem uma pessoa que é responsável por. Qualquer coisa que seja. O exemplo da coxinha. Então, puta, se eu cheguei lá pro Álvaro e falei, cara, eu acho que vende coxinha 10 da manhã, ótimo. Então, daqui pra frente, você vai provar essa tese. Você é o cara das coxinhas. Então, não é um negócio departamentalizado. Você é o responsável. É claro que o cara do jurídico que deu essa ideia, não é a pessoa que vai operacionalizar isso tudo. Mas é ele que vai fazer duas, três ligações, montar dois, três grupos no Slack, ver o resultado e é a pessoa que vai ser cobrada. E ele nunca... Isso é uma coisa que a gente fala no iFood. Você nunca pode entrar numa reunião pra dizer, ah, não fui eu que fiz, eu pedi pro Álvaro e ele não respondeu. A responsável é sua. Se o Álvaro não respondeu, converse com o Álvaro. Alinhe com o Álvaro. Faça a gestão da expectativa com o Álvaro. Agora, a pessoa responsável é o Diego. Ele deu a ideia da coxinha às terças-feiras, às 10 da manhã e acabou. Então, o que você faz? Você empodera as pessoas num nível... E isso é o empreendedor, né? O empreendedor é isso. É o cara que fala, bicho, eu que vou resolver. Vou botar essa empresa de pé, vou criar um modelo de negócio, vou tomar as porradas, vou fazer o funding. Então, apesar de ser uma empresa grande, 6 mil pessoas hoje, a cultura nossa não permite essa lógica do comitê, do SLA. Não existe essas coisas dentro do iFood. Não existe SLA dentro do iFood. O que existe é uma capacidade de definir prioridades e explicar. Portanto, se o Álvaro conseguir me convencer que ele tem uma prioridade maior do que a minha, cara, eu tenho que aceitar. E aí, eu tenho que voltar na discussão e falar, é, não fiz porque eu entendi outra prioridade do iFood, que não é a minha. E aí, é muito legal isso, porque você começa a fazer as pessoas sairem dessa posição só de ficar dando pitaco. Porque o Álvaro, eventualmente, no exemplo da coxinha, vai falar, Diego, beleza, qual o potencial de vender coxinha terça, 10 da manhã? Cara, 500 mil pedidos no ano. Cara, isso não vai mexer zero um do iFood. Não faz sentido, você concorda? É, minha ideia pode até ser boa, mas não tem relevância. Eu volto e digo, pessoal, sabe aquela minha ideia? Esqueça. Não tem relevância nenhuma. Aprendi quando eu fui discutir com duas, três pessoas. Morreu o assunto. Mas não tem o quê? Não tem a fofoquinha. Ah, porque eu queria, o Álvaro não fez e tal, e aí, não sei o quê, não priorizaram. É, a vontade de dedo, né? Total. Cara, a cultura, assim, nesse sentido, ela é muito importante. É muito importante. É por isso que você tem dificuldade de ver empresas tradicionais a fazer essa migração pra nova economia. Algumas fizeram no Brasil. Magalu é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. DAS é um ótimo exemplo. DTG Pactual é um puta exemplo. É impressionante. Os caras moldam o modelo de negócio de uma forma diferente a cada dois, três anos. Os caras já estão fazendo banco digital com puta sucesso. É verdade. Uma coisa impressionante. O que o cara entendia de varejo há cinco anos atrás? A XP é um bom exemplo. XP é um ótimo exemplo. A Ambev, a plataforma que a Ambev tá criando, o Zé Delivery é um, acho que é um dos expoentes que mostra, deixa isso claro. Negócio lindo. Olha de novo a tecnologia, o modelo de negócio. A Ambev pega os bares, que historicamente eram os clientes pra quem ela vendia, interpreta do ponto de vista do modelo de negócio como um estoque avançado e aí usa a tecnologia pra ter essa boa visibilidade e aí passa a chegar no B2C, que é o sonho de qualquer indústria. Sim. Ver o B2C na ponta, sentir, tatear e ver o pulso. Modelo de negócio, tecnologia, redefinição, flexibilidade. Ô Diego, quantos motoboys ou garotos de entrega, garotos e garotas de entrega, vocês têm hoje ativos? Eles no ano passam no iFood meio milhão. Meio milhão? Ativos. Como é que se organiza isso? Falar de operations assim, porque eu vou falar, cada viagem é um assunto específico. Puta, Álvaro, é um negócio cara complexo assim, eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Tenta achar uma indústria no mundo que o lead time é de 28 minutos. Você recebe pedido, produz a comida, não tem cara. É um negócio brutal, com todo respeito às empresas de varejo. Esse concorrente seu de mercearia daqui, eles estão querendo fazer em 15 minutos. Estão querendo, mas na mercearia dá pra fazer, porque não tem o cooking time. Tá certo. É, porque não tem o cooking time, então dá pra fazer. E a gente tá fazendo também já. Eu sei. A gente tá expandindo isso forte e daqui tá fazendo um bom trabalho. O pessoal, uma brasileirada boa, inteligente, capaz. Super especial. Mas cara, o que acontece com a gente? Assim, quando você pensa num lead time de 28 minutos que já foi de 40 e vem caindo todo dia, você não consegue falar isso sem falar de deita. De novo. Não tem jeito. Então cara, como é que eu começo a resolver isso? Primeiro, hoje, quem toca grande parte desse lead time é um algoritmo. É um algoritmo que diz, cara, eu consigo prever quanto tempo vai levar pra fazer essa comida, tanto pela gastronomia, quanto pelo histórico desse restaurante, quanto pelo tempo. É uma coisa meio louca, mas até o tempo influi nisso. Tudo, né? Tudo. Esse algoritmo, então, ele permite o quê? Eu começar a reduzir o tempo de chamar o entregador pra chegar praticamente no horário certo. Porque o entregador que chega muito antes, ele tá perdendo o tempo dele. Um dia tá fazendo o outro. Um exemplo vivo disso, ó, eu antes de sair da link, eu pedi um iFood, ó. Aí, ó, tá a caminho. A caminho do restaurante. Então, o cara tá... E aí, a gente acerta muito esse timing pro entregador não ficar incomodado e pro restaurante não ficar incomodado. Por quê? Porque o real estate no Brasil do restaurante, ele não foi criado por delivery. Ele é velho. Ele é de 30, 40, 50, 60 anos atrás. Então, você não tem lá uma área específica, uma área de descanso, não tem lá uma janelinha. Você paga um metro quadrado caro pra caro. Então, você não pode simplesmente mandar, pensa no pico, 50 entregadores pra ficar esperando lá. A pizzaria lá na porta. Porque aí você atrapalha o offline do cara. Exato. Então, aqui tem uma primeira parte. Aí tem uma segunda, que é a entrega propriamente dito. Aí é, que a gente olha muito, topografia e tempo. Então, naturalmente tem a distância, né, a gente encurta as distâncias o máximo possível. Topografia e tempo, isso é super importante. Então, eu uso a bike em alguns lugares, uso a moto em outros lugares. Porque a gente tá investindo tanto em bicicleta. Eu levo o tempo em consideração, porque tem topografias que é... São Paulo, então. Faria Lima. Cara, choveu forte, semáforo começa a cair. Então, eu começo... Então, o modelo faz essas leituras pra acertar também quem é a pessoa ideal e qual é o tempo ideal aqui. E por fim, cara... Ministro Rocha Azevedo, não dá pra entregar de bicicleta. Difícil, não dá. E aí, por último, cara, o handshake. O handshake é o pior, que é a entrega, né, a gente chama de handshake. Pô, isso é verdade, é o pior. E por quê, Álvaro? O problema não é o entregador. É, o cara que pediu. O problema é você. É lógico. Exatamente. Então, eu vou te dar ele exemplo. Você enrola pra descer, você não dá o código. É isso, é isso. É isso, é clássico. Pô, o Álvaro tá lá num call, os caras começaram a enrolar, tá lá, fechando a parceria com a Universidade de Tel Aviv. Puta, se terminar, já pedi minha comida, os caras tão atrasando aqui, meu Deus, e agora? Então, esse processo aqui do handshake, ele é muito complicado também. Como é que a gente envelopa isso aqui no final? Um, o entregador, por default, ele tem razão. A gente dá razão pra ele. Teve um problema na entrega, ele recebe o dinheiro dele mesmo com o problema que aconteceu. Via de regra, isso acontece. Legal. Outra coisa, o entregador, ele pra poder deixar a plataforma ser bloqueado, o escrutínio é um escrutínio grande, né? Ou seja, a gente tem que receber vários comentários. Como eu faço o tracking desse cara, eu consigo enxergar esse cara. Consigo ver exatamente quem tá falando a verdade e a mentira. Eu atrasei, demorei. Por que tem o cara que come o lanche também, não tem? Cara, mas isso é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Só que dá mídia. Eu acho que eu nunca chego com o entrega, tipo, de verdade. É raro, cara. É muito difícil. É muito difícil. E aí, o que a gente fez aqui como meta, cara? A gente colocou uma meta pra nós, pra poder abraçar isso aqui tudo com perfeição. E aí, aqui entra produto, né? O produto tem que funcionar. Por exemplo, alguns de vocês devem estar recebendo já o código do iFood. Na hora que você entrega, você tem que comunicar o código. Aquilo é pra quê? Pra proteger o entregador. Porque se o álvaro demora pra descer, como é que eu enxergo isso? O código não chegou pro entregador. Ah, por isso que agora aumentou esse negócio. Porque antes era por, não sei se era por valor, mas eu sentia que só tinha. Quando eu pedia, tipo, varanda pra família inteira. Aí tinha que dar o código. Agora é o código quase todo dia. Isso é pra proteger o entregador. Porque aí o álvaro fica puto e fala, porra, o cara foi embora. Pô, mas bicho, o cara chegou a tal hora. Não recebeu o código. Desculpa, você não desceu. Você não foi lá fora entregar pra ele. Porque se tivesse, você teria dado o código pra pegar a comida. Pô, que legal. As coisas que você vê na prática. A decisão de business por trás. Isso vai ajudando. É o contrário, na verdade. Eu achei que era pra proteger o usuário. Não, todo mundo acha. É pra proteger o entregador. E aí, o que a gente faz no iFood? A gente, e a gente se orgulha muito disso, a gente tem uma capacidade de simplificar os nossos grandes objetivos em uma meta muito simples. Por quê? Porque você consegue comunicar isso pras pessoas. Senão fica muito difícil explicar essas coisas todas. No iFood, a nossa meta foi. Nós seremos a melhor empresa do Brasil em atendimento ao cliente. A melhor. Pumba de todos os setores? De toda a economia inteira. Pumba. E há dois anos atrás, a gente ganhou o reclame aqui. Há dois anos atrás, o iFood bateu no Bank e Netflix. Historicamente, é uma das empresas que brigavam lá em cima. E nos tornamos a melhor empresa do Brasil. Caramba. E o ano passado, de novo, repetimos a dose. E esse ano, de novo, vamos pra isso. E o lugar que tem chance de dar encrenca. Total. Caramba. A gente simplifica as metas dessa forma, porque isso tangibiliza na cabeça das pessoas. Ah, é porque eu acho que é difícil. Pessoal, se a gente não chegar aqui, não chegamos no patamar que precisa. E lá não tem NPS, não tem nada, é o que é. Não tem, é o que é, o cliente. E aí, cara, isso fala muito com a nossa posição de mercado. Pô, você ser a melhor empresa do Brasil, na visão do cliente, entre todos os setores, no lead time de 28 minutos, que você não controla o cooking time, e você não tem essa pessoa na plataforma como um CLT, que você consegue impor pra ele tudo o que você quer, porra, é, isso é maravilhoso. Isso é um negócio muito forte. E aí, isso reflete na posição de mercado. O consumidor gosta, o consumidor volta, o consumidor vê que o serviço é bom. Ainda que dê um problema ou outro, mas efetivamente é uma empresa que retém as pessoas que entram. E esse é o grande ponto pra nós. Aquela frequência que aumenta, ela é junto com ela, vem a retenção. E aí, puta, aí cria um negócio maravilhoso que a gente tá criando aqui no Brasil. Maravilhoso. Mas eu acho que o melhor, Álvaro, tá num outro passo. Não é nem na operação, cara, é no marketing. Porque hoje, cara, 95% dos restaurantes numa plataforma como a nossa, é o cara da esquina. Esse cara aí não consegue ter um motor de vendas próprio. O iFood ajuda, mas aí você sobe um patamar e depois chega no platô. O que a gente tá desenvolvendo agora é uma plataforma de marketing. Pra esse cara trabalhar o marketing dele, o investimento dele, baseado em performance. Ou seja, puta, eu queria gastar 300 reais em descontos, em promoções, mas como é que eu tenho certeza que eu vou fazer isso e atingir o que eu quero? É isso que a gente tá criando e vai entregar esse ano. Beleza, cara, você tá dando quanto de desconto no ano? 300 reais todo mês. Ótimo. O que você quer? Você quer novos clientes? Você quer aumentar a frequência dos que já estão aí? Você quer entrar numa ocasião nova? Então a gente vai trabalhar com marketing e com performance. E aí isso muda o mundo. Hoje esse cara, ele dá uma promoção lá, o Álvaro ganha 10% de desconto. E o Álvaro fala, pô, eu já ia comprar mesmo assim, eventualmente, né? O que a gente vai ajudar é isso. E aí eu tenho que entrar no alinhamento de interesse, né? É o lado da cabeça de economia que a gente tem lá dentro. Alinhamento de interesse, bicho. Então, se eu quero estimular o cara a colocar mais dinheiro pra fazer a comida chegar mais barata, eu preciso tá alinhado na entrega, na performance, no marketing. E é isso que a gente vai fazer. Aí, talvez daqui a um ano você me convide de novo e eu comece a dizer, cara, a gente tá começando a fazer bem feito o ferramental nesse sentido, né? Pro restaurante. O que o iFood tem feito ao longo do tempo? Ele tem aumentado os serviços. Então o iFood começou com uma plataforma que conectava o restaurante com o cliente. Depois o iFood criou o pagamento online. Depois o iFood criou o banco dele. O banco do restaurante que o restaurante pode usar pra poder ter acesso a capital de gíria, etc. Depois o iFood fez a logística pra fazer a entrega. Ah, você vai deixando ele numa condição? Eu vou aumentando. Mas você não é obrigado a fazer comigo. Você pode pegar essas coisas todas separadas. Aconteceu uma coisa com a gente. Antes da gente comprar a Arezzo, nós comprou 25% da Arezzo em 2009, né? E antes da gente comprar a Arezzo, a gente foi numa convenção de franqueados. Era o Anderson ainda, que não era o Alexandre, era o Anderson que tocava. Não era junto com a Schultz ainda, era só a Arezzo. E a Arezzo tinha 206 lojas, tinham 99 franqueados ali, na grande maioria mulheres, né? E a gente querendo saber, já que era um modelo de franquia, o quão forte era o contrato da franqueadora para com a franqueada. E ver se o cara podia mudar a bandeira ali, que acontece muito em muitas redes de franquia como um todo, né? E uma mulher fez um comentário muito interessante. Ela falou assim, olha, se o destrato do contrato de franquia fosse R$1 e pusesse para todo mundo aqui, e não quer ser mais Arezzo, você dá R$1 aqui e você vira para Barreto Schultz ou Diego Schultz, que seja. Ela falou assim, ninguém sairia. Por quê? Porque primeiro que a hora que eu deixar de ser Arezzo e ser Diego Schultz, eu vou vender 40% menos de largado. Eu não tenho acesso à prospecção de design que Arezzo dá. Eu não vou ter como garota propaganda a mulher da novela das oito, a Mariana Chimenez, ou quem quer que seja, a Marina Rui Barbosa, lá vestindo o sapato que está ali na frente. Eu não vou ter um vitrinista me ligando todo dia, falando que está chovendo, eu preciso mudar a rasteirinha para a bota, porque é a mulher para ter a sensação daquilo que está acontecendo. Ela falou, o suporte é tão grande que eu aceito comprar o produto e fazer o markup de acordo que está, e a conta fecha para mim. E putz, aquilo, você sabe que empiricamente, não estou nem falando por dados, porque daria para rodar um teste de hipótese ali, mas empiricamente você tem uma tranquilidade para falar, cara, o serviço que esse cara presta faz fechar a conta na ponta final, sem discussão, porque isso veio da opinião de quem era da ponta final. O Alro, sabe quanto custa para você cancelar o contrato com a iFood? Zero reais. Olha aí. Hoje, se você tem um restaurante lá e que você apertar um botão, você sai. O que acontece? Esse cara sente na pele tudo isso que você falou. Então, por exemplo, novela da Globo. Dois anos atrás, a Juliana Paz fazia o papel de uma boleira, de fazer bolo. A gente foi lá e, puta, transformou aquilo num negócio do iFood, na novela. Então, a personagem virou uma mulher que quebra na pessoa jurídica, e depois ela começa a fazer bolo em casa e usa o iFood para se alavancar. Isso na novela? Na novela. Cara, é assim, começa a novela, você vê a curva de vendas. É automático. Caramba. Quer ver um outro exemplo? As finais dos campeonatos, os principais jogos de futebol. O iFood está sempre lá. A primeira vez que os narradores da Globo fizeram uma propaganda na TV e no ar, foi com o iFood. Ah, é? Não sabia. Então, aquele cartoleiro maluco lá, ele tinha um nome lá, me esqueci, ele aparecia assim, e o Zé Roberto e o Galvão, e depois o Casagrande, o Caio, olha aí e tal, o cupom do iFood, durante o jogo. É assim, ó, o pico. Na hora, na hora, o restante... Quando vocês compraram o futebol americano da ESPN, ah, é, teve essa. Putz, a vida, teve uma hora que eu não aguentava mais propaganda do iFood, porque era bombardear. Teve uma, eu não sei se você lembra, numa das finais, que era, a gente vai dar de cupom o valor do primeiro que vai te dar um vezes dois. Ah, me lembro, me lembro. E, cara, na hora, o restaurante olha para isso, e ele sabe que o tráfego de vendas vai vir, automático. E aí, não tem erro. Se o cara não está comigo pagando algo por isso, quem que vai ganhar com isso? Só as grandes redes. Porque quem que pode estar na Globo? Quem pode estar no futebol? Quem pode estar na NFL? Só as grandes redes. Então, o que eu faço, em última instância, é democratizar o tráfego a partir da plataforma. E isso é um negócio sensacional. Eu sei que, pô, às vezes você opta por diminuir as margens, oferecendo cupom de desconto, aumentando, assim, a base do cliente, porque você foca num valor futuro, de repente. Uhum. E a pergunta que eu queria te fazer é, qual que é o momento certo de você captar um aporte, um investimento? Cara, o momento certo é quando você tem uma hipótese consolidada. É uma hipótese que você testa, ela funciona e ela vai. Vou te dar o exemplo de mercado. A gente entrou em mercado em dois anos atrás. Como? A gente pegou exatamente a plataforma de restaurante, que não tem nada a ver com supermercado, mas lá na época, e fez um teste num supermercado de Campinas. Foi bem. Fizendo um segundo no supermercado de Osasco. Foi bem. Isso aí virou um negócio. Aí eu fui lá e coloquei 50, 100 pessoas de produtos, 50, 100 pessoas de tecnologia, e aí a gente fez esse negócio. Dark Store, que é o exemplo lá da daqui que você mencionou, Álvaro. Peguei uma lojinha de esquina, aluguei um caixa. Aluguei um caixa do cara para poder controlar a operação ali dentro, para não perder tempo. Fizemos o teste desse jeito. Pagamos 5 mil reais o aluguel de um caixa e fizemos o teste. Enxergamos o resultado. É muito legal ver isso. Fomos no Pão de Açúcar e falamos. Eu acho muito legal essas coisas assim. Fazemos uma volta dois minutos e estamos de volta. Essas histórias que vocês contam. Isso é demais. É uma coisa que você nunca pensa. Começamos assim, cara. E aí fomos lá no Pão de Açúcar. Fomos no Pão de Açúcar, fiz esse teste aqui, nesse carinha da esquina, deu certo. Quer fazer um negócio maior? Queremos. Isso é sensacional. Fizemos um negócio maior. E agora eu estou colocando centenas de milhões de reais para criar 400 lojas nas 15 principais cidades do Brasil ao longo de 2022. É isso. Então a gente testa. Ninguém é professor pardal no iFood, ninguém é o Steve Jobs, ninguém é o Bill Gates. Nós somos pessoas que compartilhamos hipóteses, cada um testa por conta própria, prova o seu resultado e se der certo, a gente escala esse negócio. Cada 199 não funciona. Mas essa uma, num ambiente que é muito rápido para testar 100, a gente acelera com muita velocidade. E eu, Diego, eu tenho uma... Não uma dúvida, mas é um questionamento, não só necessariamente do iFood, mas de maneira geral. Quando a gente vê, por exemplo, a XP, a gente conversou um pouco sobre as startups com o novo mercado, contra o velho, você concorda que, a um certo ponto, essas empresas do velho foram as novas? Sim. E como você, por exemplo, como o iFood, vocês mantêm essa awareness de vocês mesmos, vocês podem estar muito grande como o tamanho, entre aspas, de uma empresa do velho mercado, mas vocês têm que ainda sempre, tipo, manter como foco de vocês e manter na base de vocês que vocês vão sempre procurar inovação, independente de... Ah, em questão de banco, é um pouco mais sensível falar, mas vocês sempre, sabe, vocês se mantêm inovando e mantêm a essência de vocês? Cara, duas coisas. Transparência radical. No iFood, a gente fala a verdade na hora. Então, isso te permite estressar mais determinados pontos que precisam mudar. E o segundo, diversidade. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma vez uma pessoa chegou pra gente e falou, cara, vocês estão viajando. O negócio é videogame. O marketing tá mudando, cara. As comunidades estão se formando no virtual e as pessoas estão passando mais tempo e estando expostas mais lá dentro. Pô, será que isso é verdade? A gente foi e trouxe três moleques que manjou muito disso como consultores por um mês. Chegamos à conclusão que era contratamos 50 jovens que entendem pra caralho de videogame espalhamos em 10 áreas da empresa. É isso. E agora esses jovens estão lá dizendo, ô, tiozão, não é mais YouTube, é videogame. Então, ele vai criando a tensão. Como a gente tem a transparência radical, essa tensão vai se transformando em algo que é realidade. E assim a gente vai construindo. Então, a gente é muito exposto a isso. Por exemplo, a questão do entregador. A gente passou a fazer entrega pro restaurante efetivamente há três anos e meia atrás. Todo mundo acha que o iFood sempre entregou. 35% das minhas entregas são feitas pro entregador. Nossos, lá da plataforma. Não são 100%. Mas as pessoas olham e acham que é tudo o iFood. Quando a gente fez isso, o que a gente passou a fazer? Contratar pessoas que têm na sua origem de vida a mesma origem do entregador. Só que essas pessoas optaram pra ir pro mundo corporativo. Foram lá, fizeram a faculdade, e entraram. E tem um monte de exemplo bom assim. Então, o que eu fiz? O cara viveu na pele aqui. Viveu na pele. Não é o Diego aqui que nasceu previnejado em Uberaba. Você acha que sou eu? Tipo, é muita falta de noção você achar isso. É um nostal. E aí vem o lado da transparência radical. Um cara desse fala, cara, com essas palavras você não vai conseguir falar com essa pessoa. Eu vou te ensinar como é que fala. E eu tenho que sentar e aprender. Ah, que legal isso. Então, esses dois elementos é como mantém a gente vivo. E, cara, só que a gente sabe desse risco. A gente aqui não é o dono da juventude. Seremos sempre jovens. Não. Mas a gente, ao trabalhar esses dois elementos bem, a gente aumenta a chance da gente pegar sempre a próxima onda. Sempre a próxima onda. Diego, por que... Última pergunta. Por que se oferecer como exemplo nas redes sociais e se colocar à disposição, por exemplo, de fazer isso que a gente está fazendo agora? Você vê alguns C-Levels de tudo quanto é lugar indo para essa linha. Você vê um Alexandre Birman sendo um cara muito forte no Instagram. O próprio Benchmol todo dia tem um Instagram ativo. O João Adib da CIMED. Posso acertar Rony da Reserva, né? E você virou a cara do iFood nessa comunidade. O que tem por trás disso de vontade sua de colocar a tua mensagem para o mundo? E o que é corporativo ao se expor dessa maneira e mostrar o iFood para o mundo? Cara, tem... Primeiro tem uma vontade minha. Eu quero ajudar a mudar esse país. E a gente precisa falar com as pessoas. Tá certo. A gente tem que falar, cara. Se a gente não conseguir falar para aquela meia dúzia que quer te ouvir, você não vai conseguir influenciar aquelas pessoas e ser influenciado por elas. Então, acho que tem um lado meu. E aí tem dois lados do iFood. Tem um que é o iFood respeita essas questões nas pessoas. Então, o iFood não fica aqui o que você está falando aí? Deixa eu ver e tal. Não. Cabe a mim ter um bom senso de saber equilibrar essas coisas. E tem um outro lado do iFood que é a gente se vê internamente como uma empresa muito humana e feita por pessoas. Então, permitir as pessoas terem livre acesso às redes e poder falar independente da opinião, da ideologia e etc. Isso faz com que você veja o iFood mais humano também e menos empacotadinho. Então, é um pouco dessas duas coisas, cara. No final, eu acho que o que a gente vai fazer tanto eu quanto o iFood é ajudar a mudar o Brasil. Quebrar dogmas, estressar determinados tubos que vão fazer bem para as pessoas refletirem. Se elas vão optar por ser como eu, como o iFood, como algo, como vocês dois, essa é uma outra discussão. Aí é um problema que elas têm que resolver. um bicicleta do iFood. Putz, é que bate-papo legal. Estamos aqui, chegamos junto com o meu pedido. Dímpio, obrigado pelo teu trabalho, pelo teu tempo. E acho que cada um a sua maneira vai colocando esse tijolinho. Tenho certeza que a gente vai ver um país melhor muito, muito em breve. Obrigado. Vamos fazer isso junto. Valeu. Obrigado, obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Dímpio. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado.